Música 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 Tremendo o D.N.E. O D.N.E. Jovem D.N.E. Jovem D.N.E O D.N.E O D.N.E O D.N.E Jovem D.N.E Jovem D.N.E O que é 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 O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Atene na tua morte para isso Mire o drefe, me mude a bache O mathe a mathe a love Ai quem você é aληva Tinha de vacância e de Deus Ademante e dê aonda Mwaka, chomi, kese na amo Ayo e chone, chone na peni mwai Ya peni mwai, uwe tachwane Uwe tachwane, uwe tachwane Moje miyamache, ye 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 Meye ranzaya, mwa mase 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 Usanda, oh ye, na dai da so Sipi, ya no wana Amo del tim niya miya Fri de, oh ye, na dai da so Sipi, ya no wana Senda me tibara, mey niya da yo Senda me tibara, meye ranzaya, mwa mase Meye ranzaya, mwa mase Meye ranzaya, mwa mase Meye ranzaya, mwa mase Fri de, oh ye, na dai da so Sipi, ya no wana Meye ranzaya, mwa mase Fri de, oh ye, na dai da so Sipi, ya no wana Sipi, ya no wana Tibara, ye, na dai da so Sipi, ya no wana No anoI're atrial Me hurts No naI're atrial Me h prépare Vou te ver Eu te des inizi Dei deixar No heleкой É Se inscreva no canal, e não se esqueça de ver o meu nome Se inscreva no canal, e não se esqueça de ver o nosso canal Se inscreva no canal Oso na wakon, Yesu, Yesu e, 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 Oso na wakon, Yesu, Yesu, Yesu e, Oso na wakon, Yesu, Amo 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 Tchau.